Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? A professora Ana está com saudade de todos vocês, mas em breve estaremos juntos no SEI para brincarmos. Hoje a professora vai explicar para vocês como produzir a nossa garrafinha sensorial. Para isso, vamos precisar de algumas garrafinhas nesses estilos, pode ser a quantidade que vocês quiserem, tá? Alguns grãos de alimentos, por exemplo, arroz, o feijão. Essa garrafinha, a professora colocou água, glitter, colocou lantejolas, desenhou alguns bichinhos de EVA e também colocou dentro da garrafinha. Nós temos também aqui alguns durex coloridos. Esses durex vocês podem, de acordo com a imaginação e criatividade de vocês, vocês podem decorar a garrafinha de vocês, tá? Também pode ser com retalhos de pano, pedacinhos, fica a criatividade de cada um de vocês. Nossas crianças, elas adoram brincar com essas garrafinhas no SEI. Eles ficam observando o barulho da garrafinha, eles jogam a garrafinha no chão, eles observam as cores, o que tem dentro da garrafinha. Através dessas garrafas, nós trabalhamos quantidade, percepção visual, criatividade, imaginação. Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem para estarem brincando com os filhos de vocês na casa de vocês, tá? Um beijo e até a próxima!